Hoje finalmente vai ter reunião, conversação, conversação, conversação de paz. Vão chegando os ministros das relações, conversação, conversação, conversação de paz. De um lado civil, do outro militar, conversação, conversação, conversação de paz. Variadas seitas e religiões, conversação, conversação, conversação de paz. É porque ajuda lá pro meu país, conversação, conversação, conversação de paz. O caminho eu não sei, o caminho não, conversação, conversação, conversação de paz. Ana, Ana, ONU, está me dando sono, acorda-lhe o dono O dono do sono, o dono do abandono, o dono do esporte, clube das nações O dono do ar que eu respiro, respiro pra te amar Acorda, hoje vai ter retransmissão A um satélite artificial, para a paz, a paz, pela televisão É por Hiroshima, não foi por querer, conversação, conversação, conversação de paz E o Vietnã, não sei quantos milhões, conversação, conversação, conversação de paz África, 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 como vai ficar? Conversação, conversação, conversação de paz E o Oriente, Piafra, etc, tal, conversação, conversação, conversação de paz Eis que de repente o pega pra capar, conversação, conversação, conversação de paz Dedos preparados pra apertar o botão, conversação, conversação, conversação de paz Guerra, 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 estás fundindo a terra Acorda, olha a guerra, o dono da terra, o dono de toda a guerra O dono do esporte, clube, das nações O dono do ar que eu respiro, respiro pra te amar Acorda, hoje vai ter retransmissão A um satélite artificial Para a guerra, a guerra pela televisão Blá, 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 blá Condensação, condensação, condensação de paz Blá, 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 blá Condensação, condensação, condensação de paz Transcrição e Legendas por Quintena Coelho